Olá, como te enganar? Como você é enganado? Por que você é enganado? Porque você não tem sensibilidade, você é uma pessoa insensível, incapaz de olhar para uma pessoa e sentir quem ela realmente é. Você olha para as pessoas e você não vê a ciência delas, você na verdade só vê matéria, você só vê uma face, um rosto, seja o que for, mas você não consegue entender ou sentir o que isso reflete. Estou deitado no chão, nem parecia né, mas é o chão. E eu te pergunto, por que você é insensível? Porque tudo que te mostram e te ensinam, fazem você tender ao individualismo. Seja fodas, seja independente, você não precisa de homens, você não precisa de mulheres também, tenha carros, melhor vão vir para você, use as pessoas, não ame, amar é para fracos, amar só machuca, amar só dá problemas. Por que querem te ensinar isso? Por que colocam inconscientemente e conscientemente na sua cabeça isso? Por que querem com todas as forças e todos os custos que você não tenha sensibilidade? Porque uma pessoa sem sensibilidade não é capaz de fazer algo que deveria ser natural. Você olhar para uma pessoa e ver as verdadeiras intenções dela, e ver o caráter de uma pessoa, apenas de olhar para ela, bater o olho. Você olha para uma pessoa sentindo, ter empatia, você vê quem ela realmente é e as suas intenções. Por mais que a pessoa possa parecer assustadora, parecer maligna e profunda, se você for sensível o suficiente, você vai ver se ela realmente tem maldade em suas intenções ou não. E é por isso que você, muitas vezes, vê uma pessoa que fala bonito, que fala coisas legais, você confia nela, e ela te decepciona, te engana. Isso se repete cada vez mais, e você decide, ah, então, vou me fechar mais ainda. Vou me tornar mais insensível e mais indiferente com todas as pessoas. Confundindo isso com força. Você é um fraco. Porque você não é capaz de perdoar e seguir em frente. Você pega uma oportunidade de ser sábio, de ser inteligente, e joga fora. Você é um fraco. Como ser forte. Está no seu coração. Busque. Esta chama. De querer existir. Converta ela em coragem. A coragem será convertida em atitude. Tenha atitude de se abrir e não de se fechar. Atitude de ir contra as tendências que te ensinam e querem que você acredite. E que ser fechado é ser forte. Com sensibilidade você vai conseguir se colocar no lugar de qualquer pessoa. Apenas em olhar para ela. E com isso saber as suas intenções. E não vai ser manipulado. Constantemente. E usado como massa de manobra. Boa noite.